O jornal agora é sério, o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a favela. Olha só, depois das imagens no site do jornal agora é sério, alguém tomou meia vergonha. Meia vergonha porque cobriram a academia que está amontoada e jogada junto com o UBS que não funciona. Olha só, academia jogada à frente de uma UBS que não funciona. Apenas cobriram a vergonha. A academia está aqui amontoada e sem utilização. Detalhe, segundo uma fonte da própria Secretaria de Esporte, não tem previsão e nem local para a instalação dessa academia que aos poucos vai se destruindo aqui. Cobrir a vergonha. Cobrir a vergonha. Cobrir a vergonha. Cobrir a vergonha. Cobrir a vergonha.